Meus queridos, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui esta noite. Eu prometo que serei muito breve, eu tenho uma reflexão para que nós possamos conversar aqui esta noite. Essa semana o pastor nos convidou, nos incumbiu de estar aqui esta noite, ministrando, compartilhando com os irmãos uma porção da Palavra de Deus. E é interessante que há muitos anos, eu não faço isso, eu disse ao pastor e eu já testemunhei isso aqui algumas vezes. E quando o pastor fez o convite, eu recebi esse convite, li o convite e imediatamente me veio a mente. Não dá, não é possível. Só que numa mensagem imediatamente depois, de uma pessoa que normalmente não me manda mensagem. Deus usa o WhatsApp, sabe irmão? Tem coisa boa lá também, viu? Se você souber usar direitinho, Deus usa o WhatsApp, é instrumento que Deus pode usar para abençoar as nossas vidas. E na mensagem seguinte de uma pessoa, um irmão muito querido aqui da igreja, um amigo, ele não tem o costume de mandar mensagem, mas ele mandou uma mensagem. Seja forte, corajoso, destemido. E aí, imediatamente aquele meu sentimento de passa. Não, eu tomei aquela palavra, é de Deus, foi de Deus. E eu fui até confirmar com ele, alguém te disse alguma coisa? Alguém te avisou aí, você me mandou essa mensagem sabendo de alguma coisa? Mas não, não foi. Foi Deus, foi Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu serei muito breve essa noite aqui. E eu peço que os irmãos me ajudem em oração. De mim mesmo, não vai sair nada. Mas eu quero ser essa noite um canal do Espírito Santo de Deus, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu não tenho uma eloquência que muitos esperam. Estão acostumados a ouvir grandes ministros neste altar. Mas eu quero estar disponível para fazer aquilo que Deus tem como propósito esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. No livro de Êxodo. Eu vou contar uma outra parte do testemunho. Porque há uns anos atrás eu disse que eu não ministraria mais, que eu estava aposentado. Porque tem fases da nossa vida que a gente cansa. Eu recebi inclusive uma mensagem essa semana e a cantora Êxodo falava de uma passagem. Onde Moisés está no cume de um monte. Josué liderando o exército de Israel contra os amalequitas em uma batalha. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos para descansar, o povo de Israel sofria uns ataques mais ferozes. E aí Arão e Ur foram ajudá-los. E às vezes acontece, aconteceu com Moisés, às vezes acontece com a gente. E eu cansei de algumas coisas e Deus sabe de todas as coisas. E eu falei, eu parei, eu me aposentei. Pastor Jorge, já ouviu isso? Pastor Jorge, meu amigo, Deus abençoe tua vida. Vejo o pastor Joaquim. Pastor Joaquim, que prazer tê-lo aqui. Deus abençoe, um amigo nosso. E eu parei. E o Danilo, que está aqui, pastora Luciara. Ele dizia, eu, vai lá na igreja, ministra, estou aposentado. Eu parei. Numa das coisas, pastor, que eu escrevi naqueles propósitos do final do ano. Era voltar a ministrar a palavra de Deus. Só que quando eu comecei a ministrar dízimos e ofertas, eu falei, tá bom. Ou, glória a Deus. Lembra que eu falei pra vocês? Deus já cumpriu nove. Esse aí tava, pra mim já tava lá. Ok, cumprido. Beleza. Glória a Deus. Só que num desses cultos que nós tivemos aqui, foram vários. Deus me deu essa palavra. Não foi agora. E é isso que é lindo em Deus. Porque essa palavra, ela tá no meu coração há alguns meses já. E quando veio essa palavra, aí eu comecei a anotar e eu falei, não. Deus, lembra que eu falei que isso aqui não é mais pra mim. O Espírito Santo de Deus falou, anota. Então é pra você. Não é pra ministrar, mas é pra você. Só anota, meu filho. E eu anotei e ela ficou guardadinha lá. E aí quando o pastor Fred falou, ele disse, eu, você vai na quinta? E Deus imediatamente me fez lembrar dessa passagem que ele tinha colocado no meu coração. E tem tudo a ver com o que a gente tá passando nos últimos cultos. Tem tudo a ver com isso. E eu louvo a Deus por isso. Porque Deus tá confirmando no meu coração aquilo que ele já tem me falado. Êxodo, capítulo 14. Versículos 1 e 2 Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. E acampem de fronte de Pirairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal Zephon. Em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Vocês conhecem toda a história? Como o povo de Israel chegou neste lugar? Às vezes, nós estamos em determinados lugares. Fisicamente falando. Ou às vezes, nós nos encontramos em determinadas situações, fases da nossa vida. E nós não entendemos o porquê que nós estamos ali. Como foi que nós chegamos ali? Qual o objetivo de nós estarmos ali? Eu não sei aonde eu estou. Eu não sei o porquê de eu estar neste lugar. E a gente começa a se questionar. E é interessante neste versículo, que Deus dá uma ordem específica para o povo. Retrocedam e acampem exatamente neste lugar. Tenha isso em mente. Nós já vamos voltar para este texto. Mas eu queria começar falando de Adão. Não vou contar a história de todos os patriarcas, não. Fique tranquilo, viu? Adão tinha um relacionamento com Deus. Gênesis 3 nos diz que Adão era visitado por Deus todos os dias. Adão, como é que você está? Tudo bem? Glória a Deus, que benção. O dia hoje foi uma maravilha. Tinha um relacionamento com Deus. Todos nós sabemos que Adão perdeu este relacionamento com Deus. Quando Deus dá uma ordem para ele. Adão, faz o que você quiser aí. Mas, nesta árvore é que você não vai comer deste fruto. Adão, então, ele é, juntamente com a sua mulher Eva, tentado. Ele come daquele fruto. Ele desobedece a Deus. E ele é destituído daquele relacionamento que ele tem com Deus. E a partir de então, o homem perde esse relacionamento com Deus. Essa é a história da humanidade. Deus procurando se relacionar conosco. E muitas vezes a gente fugindo desse relacionamento. E aí nós vamos caminhando mais um pouquinho. E aí Deus levanta Abraão. Então, Abraão, amigo de Deus. Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu vou te fazer uma grande nação. Eu tenho muitas coisas para fazer na tua vida, Abraão. Gênesis 18, a gente vai encontrar Deus abençoando Abraão. A história de Abraão que todos nós conhecemos também, tremenda. No capítulo 18, Deus diz assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Não aguento mais. É muito pecado. Mas eu vou comunicar isso ao meu amigo. Eu tenho um relacionamento agora com Abraão. Abraão, ó, eu estou pensando em fazer isso e isso e isso. Oh, Deus, puxa, que coisa. Mas Abraão pensa de novo e fala, Deus, vai destruir os justos com os injustos? Se tiver 50, lá o Senhor poupa a cidade? Sim, eu poupo a cidade, fique tranquilo. Se tiver 50 justos, a cidade será poupada. Abraão pensa um pouquinho, pode ser que não tenha 50. 45? Tá bom. 40, 30, 20, 10, Abraão ficou tranquilo. 10 justos nas cidades. Tinha um. Tinha um. Deus envia os anjos. Eles tiram Ló e a família da cidade. Vocês conhecem a história também. A mulher de Ló, ela desobedece de novo uma ordem dos anjos de Deus. Não olhem para trás, ela olha. Ela também perece. Deus destrói a cidade. Mas há um relacionamento aí. Há um relacionamento de Deus com Abraão. A ponto de Deus compartilhar com Abraão os planos que ele tinha para determinado lugar. Amigo de Deus. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, nós vamos encontrar Isaac. Gênesis capítulo 26. Deus confirma novamente. Aliança que ele tinha com Abraão. Há um relacionamento. Isaac estava com dificuldade, sendo perseguido. Ele cavava um poço e os inimigos iam lá e... Esse poço aqui é meu. Tá bom, vamos para outro lugar. Cavava outro poço. Não, esse aqui é meu também. Aquela luta. Isaac constrói um novo poço. Ou cava um novo poço. E esse poço ele dá o nome de Reubot. Espaços largos. E Deus então visita Isaac. Fala, Isaac. Eu também vou te abençoar. Eu também quero um relacionamento contigo. Eu prometi ao teu pai Abraão. Eu estou contigo também. Você precisa andar nos meus caminhos e tudo vai ficar bem. E vem Exaú e Jacó. E Deus confirma também este relacionamento com Jacó. Jacó a princípio ele quis fazer do jeito dele. Mas Deus traz para o jeito dele. Você entendeu? Jacó queria fazer do jeito de Jacó. Mas Deus traz Jacó para que fosse do jeito de Deus. E Deus então confirma na vida de Jacó. Nós vemos ali no Val de Jaboque. Quando Jacó voltava de uma jornada muito longa. Ele tinha enganado o irmão dele, Saúl. Ele estava então voltando depois de muitos anos. Já muito rico. No caminho de ida ele tinha se encontrado com Deus. E ele ainda teve algumas dificuldades depois disso. Na volta que ele está voltando para se encontrar com Exaú. Para voltar para a terra que ele tinha abandonado. Que ele tinha saído fugido. Ele tem um encontro com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. E ele disse, se tu não me abençoares, eu não vou te largar. Jacó então luta com o anjo. Luta com o anjo do Senhor, com o próprio Deus. E aí ao amanhecer do dia, Deus o abençoa. E esse relacionamento, ele então é mantido. Mas aí nós encontramos os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, nem todos tiveram essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E aí nós vemos nas atitudes dos filhos de Jacó, que elas não eram de pessoas que tinham relacionamento com Deus. E um desses filhos de Jacó, ele era diferente. José. O José do Egito. O José do Egito, ele tinha sonhos. O José do Egito, não tinha Mateus 6 e 6 para ele ler, mas ele já tinha o relacionamento. José era um moço que tinha um relacionamento com Deus. Deus, ele viu o pai dele. E ele aprendeu do pai dele, e ele colocava isso em prática. Então Deus que gosta, que ama aqueles que se relacionam com ele, começa a dar revelações especiais a José. E certo dia então José vai vistoriar o rebanho dos seus pais, do seu pai. E vê os irmãos fazendo algumas coisas erradas, e ele conta para o pai. E o pai repreende os irmãos, e os irmãos ficam cada vez mais chateados com aquela situação. José então, é vendido pelos próprios irmãos como escravo. Mas ele tinha um relacionamento. Mas ele, tinha coisas especiais de Deus. Deus falava com ele, ele falava com Deus. Como foi que aconteceu isso? Deus tem os seus propósitos. Deus usa as circunstâncias para os seus propósitos. Não tenha dúvida que se ele não fosse vendido, ele teria chegado onde ele chegou. Não tenha dúvida se os irmãos dele não tivessem mandado ele como escravo para o Egito. Ele teria chegado lá de outra forma. Eu aprendi aqui, pastor. Pastor Mauro pregando um dia, falou, Deus não improvisa. Deus não é surpreendido. Ah meu Deus, nasceu o Leandro, faz um plano para ele rapidinho aí. E agora como é que faz? Fez o plano aqui, glória a Deus. Deus correu lá. Não. Deus tem tudo sobre controle. Tudo está sob a mão poderosa do nosso Deus. E nesse momento então, que a gente pode ter pensado, mas José que tinha um relacionamento, está como escravo e os irmãos dele estão curtindo aí. Está legal. Mas há um momento na vida, que mesmo quando nós passamos por essas dificuldades, essas fases, nós não podemos desistir do relacionamento. Nós não podemos desistir do nosso secreto. E foi o que José fez. José continuou firme. Não. Deus colocou esse sonho no meu coração. Deus tem um projeto na minha vida. Não é por conta disso, que esse relacionamento vai ser abalado. E as coisas começam a melhorar para José. Olha o relacionamento dando resultado. José de escravo, ele chega a mordomo de um general egípcio. Estava tudo bem, glória a Deus, recuperado. Quando novamente, José enfrenta problemas na sua caminhada. Mesmo estando com o relacionamento com o pai, em dia. E por que que isso acontece? Por que que às vezes nós nos encontramos nessas situações? José então, é caluniado. Levado ao calabouço. Preso, lá na prisão, ele de novo, demonstra o relacionamento. A intimidade que ele tem com Deus. O chefe daquele presídio, ó José, você está comandando tudo aí agora. Eu confio em você. Aonde quer que o servo de Deus vai. Aonde quer que a pessoa que tem relacionamento com Deus esteja. A luz de Deus brilha naquele lugar. Não importa se você está num palácio. Não importa se você está na casa de um general. Não importa se você está na casa de um grande. Ou se você está lá no calabouço. A luz de Deus, daquele que tem relacionamento. Daquele que tem intimidade com Deus. Ela há de brilhar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Não é vão o secreto. Você não está perdendo tempo estando lá no quartinho. Você não está perdendo tempo, não. Cultivando este relacionamento com Deus. Não importa onde você esteja. Ou o brilho de Deus há de aparecer na sua vida. Os presos veem isso em José. José, eu tive um sonho. O outro eu também tive. Foi assim. Oh, legal. Oh, o seu sonho é esse. A interpretação é essa. E o seu, a interpretação é essa. E para aquele que ele deu a interpretação. Que ele ia ser restituído novamente à presença do Flora. Ele falou, olha, lembra de mim, viu. Depois do tempo que José falou. Que interpretou o sonho. Aconteceu exatamente o que ele disse. Aquele que ele disse que ia voltar a servir o rei. Voltou a servir o rei. Aquele que ele falou que ia morrer. Morreu. A palavra de quem tem intimidade com Deus. Ela não é meias palavras. Ela se cumpre. Oh. Mas aquele que foi restaurado à presença de Faraó. Ele se esqueceu. Ele se esqueceu de José. Mas passado um tempo. Oh. O Deus que tem tudo sob controle. Ele coloca um sonho em Faraó. E um outro sonho. E aquilo perturba muito o Faraó. E agora ele está perturbado lá. Ah, meu Deus. O que é isso? Chamo sábios. Ninguém sabia. Mas o copeiro. Oh. Lembro-me agora das minhas ofensas. Quando o Faraó estava chateado comigo. Estava bravo. Me trancou no calabouço. E lá tinha uma pessoa. Oh. Tinha um servo de Deus. Tinha uma pessoa que tinha relacionamento com Deus. Tinha uma pessoa que entendeu que é importante isso. E essa pessoa um dia ela interpretou um sonho. Oh. Chama. Traz agora imediatamente. José se apresenta diante de Faraó. José. Você interpreta sonhos? Não. Não vem de mim. É de Deus. Não sou eu quem faz. É Deus quem faz. O sonho de Faraó é interpretado. E é interessante. Que quando ele interpreta o sonho. Ele dá um conselho para Faraó. Olha Faraó. A terra vai passar por sete anos de fome. Sete anos de abundância. Muitos alimentos. As colheitas vão ser maravilhosas. Depois vem sete anos de muita fome. Muita tragédia. E eu vou te dar um conselho Faraó. Se me permite. Coloque uma pessoa para administrar isso. Nos sete anos de abundância. Você vai juntar isso. Para suprir os sete anos de fome. Acha alguém. Que saiba o que está fazendo. Quem tem o Espírito Santo de Deus. É reconhecido imediatamente. Faraó falou. Alguém pode me dizer. Quem é melhor do que este aqui. Que tem o Espírito Santo de Deus. Ou o Espírito de Deus na vida. Para esse trabalho. É você José. Está aqui. O anel. Depois de mim. Só você. Eu mando no Egito. Mas você que está comandando. Faça. Como bem. Pareceram. Seus olhos. Sabe o que é isso? Sabe o que eu vejo? Relacionamento. Intimidade. Adão. Abraão. Isaac. Jacó. José. José está agora lá. Governador do Egito. Os irmãos dele. Começam a passar fome. Começam a passar dificuldades. Ouve-se um burburinho. Parece que no Egito. A coisa é diferente. Tem alguém diferente no comando lá. Que conseguiu. Algo especial. Jacó fala. Vai lá. Pode ir. Vai. Vai lá. Ver se consegue comprar algum alimento. E aí vocês conhecem a história. Jacó. Prepara algumas situações. Dá-se a conhecer aos seus irmãos. Manda buscar o pai. É vivo. É. Traz lá. Todo mundo vem morar aqui. Aqui tem comida para todo mundo. O faraó ouve saber. Chegou a família de José. Glória a Deus. Que maravilha. Escolham aí. O melhor lugar da terra. E pode morar lá. Vocês são muito bem-vindos aqui. Relacionamento restaura relacionamento. Oh. Não estava escrito não. Acabou de vir, pastor. Relacionamento restaura relacionamento. Aleluia. Mas um dia. Um dia. E sempre tem um dia, viu? Um dia surgiu um rei. Que não conhecia a José. Tudo aquilo que José tinha feito. Caiu no esquecimento. O povo se esqueceu. De Deus. Então aquele rei. Olha para aquele povo e falou. Opa. O que está acontecendo aqui? Esse povo daqui a pouco está maior que a gente. Vai tomar o lugar. Não, 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 não. Vamos mudar tudo isso aqui. Escravos. Vai ser tudo do jeito que eu vou falar agora. E o povo então. Que foi para o Egito. Debaixo de graça. O povo escolhido de Deus. E eu entendo aqui que isso aconteceu por falta de relacionamento. Porque a partir daí você não vê mais. Você não vê mais o povo buscando a Deus. Você não vê mais o povo. Procurando esse contato com Deus. E o povo se esquece de Deus. E agora o povo se torna escravo. E passaram-se 430 anos. E o povo sendo escravo dos egípcios. Agora aquele que chegou no Egito para ajudar. Agora é escravo. Agora é escravo. Êxodo. Capítulo 2. Versículo 23. Decorredos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido. E o seu gemido. Lembrou-se da sua aliança com Abraão. Com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel. E atentou para a sua condição. Pense comigo. Deus esqueceu do povo? A Bíblia diz. Lembrou-se de sua aliança. Deus não tinha esquecido. Quem tinha esquecido era o povo. Só que quando o povo clamou. Deus ouviu. Só que Deus esperava que o povo clamasse. Deus tira o povo do Egito. Deus tira o povo debaixo da escravidão. Daí dois meses está a mesma coisa. Eles esqueceram de novo. E aí Deus tira. Vemos o livro de juízes. Cada capítulo tem um juiz livrando o povo. E no final do capítulo eles estão fazendo errado de novo. Aí começa outro capítulo. O juiz vai lá e livra. Mesma coisa. Passaram-se 430 anos. Para o povo perceber que do jeito que estava. Somente se a aliança. Se o relacionamento. Se a intimidade fosse restaurada. Eles sairiam daquela condição. E é somente assim. Não há outra condição. Não há outro caminho. O povo agora. Escravo. Deus levanta um libertador. Quando o povo clama. Deus já tinha um plano preparado. Moisés já estava por lá. É como se Deus estivesse esperando. Talvez todo ano ele tivesse um plano pastor. Eu tenho um plano aqui. Se você exclamar eu executo ele. Não acontecia nada. Talvez nos 430 anos. Que o povo passou escravo. Deus tivesse 430 planos. Mas quando o povo clamou. 430 anos depois. Deus imediatamente colocou em marcha. O plano que ele tinha programado. Para retirar o povo daquele lugar. Quando o povo falou. Eu quero um relacionamento. Deus disse eu também. Vamos lá. Sai daí. É agora. É imediatamente. Deus levanta Moisés. E aí. Começa. Aquela história bonita. Que todos conhecem. Ou você já ouviu muitas mensagens sobre ela. Ou você leu. Ou você assistiu a novela. Tomara que você tenha lido. Deus envia 10 pragas. Liberta o povo. O povo sai do Egito. Agora o povo está. Em Pirairote. O escritor Flávio José. Ele descreve. Historiador Flávio José. Ele descreve. Esta localidade em que o povo se encontrava. Em que nós lemos aqui no início. Pirairote. Era um lugar. Um corredor. Onde você tinha penhascos de um lado. Penhascos de outro. O mar à frente. Era literalmente. Um beco sem saída. Você tinha uma entrada. Mas você não tinha saída. Vocês estão me acompanhando? O relacionamento. E esse relacionamento é perdido. O povo clama. Deus responde. E agora. Deus direciona o povo. Para aquele lugar específico. E é isso que eu queria. Fazer uma reflexão. Esta noite. Por que que o povo. Estava naquele lugar. Qual era o objetivo. Deus manda o povo. Retroceder. Volta um pouquinho atrás. Vem um pouquinho para esse lado. Eu sei que a gente tem que ir para a direita. Mas vem um pouquinho. Só para a esquerda. Que eu quero vocês. Exatamente neste lugar. Exatamente neste lugar. É interessante. Exo do 14. Vamos voltar lá. Disse o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel. Que retrocedam. E acampe de fronte de Pirairote. Em Migdol e o mar. Diante de Baal Zephon. Em frente deles. Vos acampareis. Junto ao mar. Deus sempre tem. Um objetivo específico. A instrução dele. É sempre específica. Nós sempre vamos saber. Exatamente o que fazer. Quando Deus nos dá uma direção. E a direção aqui. Mais clara é impossível. Todas as regiões. Aqui, ali. Aqui. Perfeito. Moisés então coloca o povo lá. E agora Deus. Estou aqui. Em Pirairote. O que fazer? O povo está lá. Acampado. E o povo olha para trás. Versículo 10. E chegando o faraó. Os filhos de Israel levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. Deus levou o povo para um beco sem saída. É isso que a orientação de Deus diz aqui. Deus levou o povo para um beco sem saída. E agora? O que vamos fazer? Montanha de um lado. Montanha de outro. Mar à frente. A única saída na verdade é a entrada. E é o seguinte. A péssima notícia. É que farol vem furioso. Arrependido de ter deixado o povo sair. Ele quer destruir o povo de Israel. E o que sobrar volta como escravo. E temeram muito. Continuação do versículo 10. Coisas a não se fazer quando nós nos encontramos em determinadas situações. Eles temeram muito. Primeira coisa. Eles clamaram. Deus atendeu. Deus fez milagres e maravilhas. Na primeira situação que apareceu. Que Deus colocou eles lá. E eles olham e veem os egípcios. Eles temeram muito. Marcos capítulo 5. Nos conta a história de Jairo. Ali pelo versículo 30 aproximadamente. Jesus estava com a multidão. Chega Jairo. Mestre. Minha filha está doente. Pode ir lá orar por ela. Curar ela. Vou Jairo. Um minutinho só. Aguenta aí. Enquanto isso ele cura a mulher do fluxo de sangue. E aí chega alguém e fala. Jairo. Não incomoda. Está incomodando o mestre. Sua filha já morreu. Jesus olha. Jairo. Não temas. Crê somente. Então quando a gente se encontra numa situação dessa. E aí você fala. Onde eu estou? Por que que eu estou aqui? A última coisa a se fazer é ter medo. Não temas. Crê somente. Crê somente. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Só que esse clamor já foi diferente. Disseram a Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito. Que nos tirastes de lá. Forte hein. Pesado. Será Moisés. Que não tem sepulcro suficiente no Egito. Por isso que o Senhor nos tirou de lá. Para morrer aqui. No deserto. Ei. Uma outra dica. Beco sem saída. Não é lugar de morte. Ei. Se Deus está no controle. Se você acredita. Que foi Deus que te levou até esse determinado lugar. Tenha convicção. Não é lugar de morrer. É lugar de vida. Ou. Ele diz. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Por que que Ele te levaria para um lugar onde você iria morrer? Por que que o povo. Por que que Deus ia tirar o povo do Egito. Para matar ali no deserto. Não tem lógica. Às vezes as situações. Nos tiram o raciocínio lógico. Eu não preciso ser espiritual. Para entender isso aqui. Embora seja muito importante ser espiritual. Para entender a palavra. Mas é óbvio. É lógico isso. Mas o povo não raciocinava mais. Nem racionalmente. Depois que eles viram os egípcios. Pronto. Acabou. Moisés. E aí você pode estar pensando. É que você não sabe o lugar onde eu estou. Você não sabe onde foi que eu me meti. Ou onde foi que Deus me levou. Se você estivesse lá. Talvez você dissesse o contrário. Eu vou dizer a experiência própria. Uma vez eu estava fazendo barba. E eu pensei comigo. É a última que você está fazendo. Você vai morrer depois dessa. Você não vai aguentar passar por isso. Por vezes. Sem dormir. Porque achei que. Você sim. E eu. Todos nós. Temos momentos. Onde nós nos encontramos. Em situações que. Como os israelitas aqui. O povo hebreu. E agora o que eu vou fazer. Mas não é lugar de morte. Se não. Eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui. Falando com vocês. Às vezes. Às vezes. Nós até paramos no caminho. Sabe. Quando todo mundo vai indo. E parece que você vai ficando para trás. E que você não consegue mais caminhar. E você senta na beira do caminho. Jesus é aquele que volta. E fica do teu lado. Vamos. Caminha. Força. Ânimo. Vamos chegar lá. Ele para contigo. Até você voltar a caminhar. Ele não te deixa para trás. Ah. Eu não aguento caminhar. Ele vai te carregar no colo. Mas ele não vai te abandonar. Entenda isso. Ele não vai te levar para um lugar. Onde você vai morrer. E abandonou lá. Não. Se nós tivermos esta convicção. Se nós tivermos esta convicção. Nós vamos entender. Que determinadas situações. Pode parecer situações de morte. Mas é situações para que a glória de Deus. Seja manifestada naquele lugar. Em nome de Jesus. Não é lugar de perder a fé. O povo tinha acabado de ver um monte de milagres. E já estava duvidando. Já. Já não tinha mais fé. Naquilo que Deus tinha proposto para eles. E Hebreus 11 diz que é impossível. Impossível. Agradar-lhe sem fé. Se nós não tivermos fé. Confiança. Naquele que nos chamou. Que nos comissionou. Que está falando conosco. Que caminha conosco. Como é que nós vamos caminhar? Não dá. Não saímos do lugar. Não podemos temer. Não vamos morrer. Não vamos perder a fé. O povo dizendo a Moisés. Nos tiraste de lá para que morramos neste deserto. Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Não é o que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que sirvamos dos egípcios. Pois é melhor que nos for a servir aos egípcios. Do que morrermos no deserto. Esse é um erro gravíssimo que cometemos. Saudade do Egito. Saudade de ser escravo. Na primeira situação que o povo enfrenta. Eles estavam com saudades do Egito. Estavam lá escravizados. 430 anos. Clama a Deus. Deus responde. Na primeira situação que se apresenta. Que saudade do Egito. Às vezes a gente tem saudade do Egito. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos entender isso. Saudade do Egito. Saudade de ser escravo. Saudade de ser usado pelo diabo. De ser feito de gato e sapato do diabo. Na primeira dificuldade que aparece. Mas. Se nós entendermos. Onde nós estamos. E o porquê daquilo. Nós vamos evitar muitas dessas situações. Êxodo. Capítulo 14 ainda. Versículo 13. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo nessa passagem? Que Deus levou o povo exatamente. Para onde Ele queria. Para enfrentar uma situação. Que Ele já tinha programado. E Ele diz ao povo. Usando Moisés. Não temas. O Senhor há de pelejar por vocês. O Senhor há de entrar nessa batalha. Não fiquem com medo. Não fiquem com saudades do Egito. Não queiram morrer. Não pensem que vão morrer. Olhe bem para a cara desses egípcios aí. Olhou nos olhos dele? Olhou para esse lugar onde você se encontra aí? Esse beco sem saída? Olhou para essa situação que está te amedrontando? Olhou bem para esse Golias que se levantou na sua frente? Olhou na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu digo esta noite. Que estes egípcios que nós vemos. Nunca mais vamos ver. Olhou a partir de hoje. É a partir de hoje. Em nome de Jesus. Olhou aleluia. Olhou. Nunca mais. Os egípcios não evaporaram. Sabe o que aconteceu? Uma coluna de fogo. Oh, uma coluna de fogo agora. Estava entre o povo de Deus e os egípcios. Quando você olhar agora, você não vai ver mais egípcios. Você vai ver coluna de fogo. Você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a provisão de Deus. Não há mais beco sem saída que detém o povo de Deus. Que vai nos parar. Que vai nos deter. Pirrairote não é lugar de morrer. Não é lugar de temer. É lugar de restaurar relacionamentos. Aleluia. É uma escada para o próximo nível de intimidade, de glória. É a porta do quartinho. Aleluia. É a sarsa do encontro com Deus. Aleluia. Vocês entendem agora o propósito de Deus? Que nós possamos entender isso. O propósito de Deus para o povo era só subir um nível do relacionamento. Agora que nós começamos de novo, vamos para o próximo nível. Eu vou preparar uma situação assim. Eu vou endurecer o coração de farol daquele jeito. Ele vai perseguir o povo. Quando chegar exatamente naquele lugar que eu vou deixar vocês parados. Vocês vão ver o que eu vou fazer. O livramento que eu vou dar para vocês. E aí nós vamos estreitar esse relacionamento. Aleluia. Nós só temos que tomar cuidado com algumas coisas. Porque às vezes nós somos influenciados. Moisés teve um encontro com Deus na sarsa. Nós aprendemos aqui, estudamos. Fomos ministrados aqui na segunda-feira. Moisés tem um encontro com Deus na sarsa. A partir daquele momento, ele tem um nível de intimidade diferente com Deus. A ponto de falar com Deus face a face. Mas num momento aqui, Deus diz assim, Moisés, está clamando por quê? Diga ao povo que marche, Moisés. O que você tem na mão? Ah, o cajado, lembrei o cajado. Então, Moisés, estende esse cajado aí. O mar vai se abrir, Moisés. Às vezes nós até estamos nesse nível de relacionamento. E as pessoas tentando nos puxar para baixo. Mas não, não. Nós vamos estar com o nosso bordão, com o nosso cajado estendido. Florescendo para a glória de Deus. Há uma passagem que me marca muito. João capítulo 11. Nós vemos a história de Lázaro. Lázaro morreu. As irmãs dele tinham avisado. Jesus, Lázaro está doente. Vem aqui. Ora por ele. Cura ele. E Jesus demorou um pouquinho. Ele tinha o propósito. Ele tem sempre o propósito. E aí, no versículo 21, acontece um diálogo impressionante. Jesus está chegando e Marta corre ao encontro dele. Senhor. Ah, Senhor. Se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Ô, Marta. Você precisa aprender de relacionamento, Marta. Eu vou te dizer uma coisa, Marta. O seu irmão vai ressuscitar. Está entendendo, Marta? Eu estou aqui. Ele vai ressuscitar, Marta. Mas a Marta ainda não tinha aprendido. Eu sei, Senhor. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ô, Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Era como se Jesus estivesse dizendo para Marta. Ô, Marta. Você está esperando o Jesus que fez muitos milagres. O Jesus do passado. Talvez nós estejamos confiando no Jesus dos evangelhos. Ah, naquele que fez muitas coisas. Como um livro histórico. E Jesus está nos chamando para mais perto. Situações que se apresentam nos chamando para mais perto. E nós ainda não estamos entendendo. Eu sei, Senhor. Um dia vai ser resolvido. Um dia vai ser resolvido. Ah. Se Deus quiser. Daqui a alguns anos. Ei. É hoje. Os egípcios vão correr hoje. Teu é o poder. Teu é o poder. Teu é o poder. Teu é sempre a vez. Te damos honra. Te damos honra. Teu é o poder. Te damos honra. 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 Tchau.